Olá, bom dia a todos! Uma excelente quarta-feira para todos nós e essa quarta-feira que promete o retorno do sol aqui na cidade. É claro que ainda não vai fazer aquele calor que a gente estava observando na semana passada, mas as temperaturas já sobem com relação ao que foi registrado ontem, terça-feira. A máxima prevista para hoje é de 24 graus. A mínima foi de 16,8 graus, registrada por volta das 7 da manhã. Bom, e é legal a gente aproveitar esse sol nos próximos dias porque a partir de sexta-feira deve voltar a chover na cidade por causa da aproximação de uma nova frente fria. Mas a gente vai atualizando essas informações a qualquer momento em nosso site, tribunademinas.com.br. E aí E aí Obrigado.